Bom dia! Hoje já estamos no nosso segundo dia, terceiro dia de festival, né? No segundo dia de apresentação, ontem foi a apresentação de danças populares, folclóricas, então a gente levou uma dança um pouco mais característica, da dança cigana, falando dos quatro alimentos. Hoje nós vamos levar uma dança um pouquinho mais moderna, que vai falar do feitiço do amor, ainda a dança cigana, né? Lógico, mas falando do feitiço do amor. Então, vamos lá, vamos nos preparar para a noite de hoje. Então, hoje tem passagem de palco, vamos fazer um pequeno ensaio antes, e aí sim, vamos passar o dia aqui se divertindo, e a noite, vamos lá para a nossa apresentação. Estamos reunidas agora aqui para fazer a nossa maquiagem. Todas vieram aqui no apartamento da Nilza, e agora uma ajuda a outra, e hoje a maquiagem, ela está voltada aí para as feiticeiras, então a gente está fazendo uns arabescos nos olhos, tudo para lembrar aquelas tatuagens antigas que as mulheres feiticeiras e ciganas usavam. Então, vou até mostrar aqui a Sané, que é uma das nossas maquiadoras, ela é bailarina. Ó, fazendo aqui para a Nilza. Olha que linda que ela já está. E a noite eu mostro tudo prontinho para vocês. Estamos aqui, no finalzinho da tarde, no nosso terceiro dia de festival de Piratuba, um festival que a gente gosta muito de participar, não são todos os anos que a gente vem. Esse ano, que bom que a gente pode vir se reunir, depois de três anos aí longe, por causa da pandemia, estamos aqui de novo participativos nesse festival tão legal. Bom, quero falar para vocês sobre o resultado de ontem, o resultado do segundo dia aqui do festival, em que teve a amostra competitiva de danças populares e danças folclóricas. Na noite de ontem, nós não tivemos, não ficamos classificados entre os três primeiros lugares, mas a nossa apresentação foi maravilhosa. A gente saiu muito feliz, correu tudo conforme nós esperávamos. A dança ficou fluída, nós conseguimos passar aquela mensagem que nós queríamos, né? De falar sobre os ciganos ligados à natureza, sobre essa conexão entre os quatro elementos. Falamos também na nossa coreografia sobre Emanjá, sobre essa força das águas. Então, foi muito, muito especial. E o que foi mais legal também é que a gente estava com uma música inédita, uma música do Flávio Negri, que é Ciganos da Água, do Fogo, da Terra e do Ar. Então, a música, ela casou perfeitamente. O nosso figurino também foi um figurino riquíssimo. Ele foi um figurino feito para caracterizar realmente esses quatro elementos. Então, foi assim, foi fantástico. Nós saímos assim muito, muito felizes com o resultado que a gente teve no palco. Todas as meninas estão, todos os participantes estão muito felizes. E eu fico ainda mais feliz com todo mundo participativo. Você que está sempre aqui vendo os nossos vídeos, você que torce pela gente, você que tem acompanhado esses nossos dias e essas nossas vitórias, essas nossas conquistas, esse nosso esforço de estar fazendo arte, de estar levando a dança cigana. Realmente, não é assim tudo um mar de rosas. Todo mundo sabe que para fazer arte, a gente precisa realmente ter força, ter gana, ter vontade. Muitas meninas desse grupo, uma delas está passando pelo câncer nesse momento. Nem pode dançar, mas entrou no palco para fazer uma pontinha. Outras meninas passaram por depressão, outras passaram por outras doenças. Outras meninas tiveram problemas econômicos. Outras, por algum motivo, tiveram suas emoções, seus sentimentos abalados por causa de família. Então sim, a dança tem sido como se fosse um acalento para todas. Isso é que nos fortalece. Isso que nos traz unidos para um lugar como esse. Isso que traz a gente para cá, para um lugar como esse. Para fazer arte, o que a arte traz para o nosso coração, a felicidade que nós precisamos. O remédio para a nossa alma. E também a divulgação dessa arte tão maravilhosa do povo cigano. E hoje nós vamos apresentar uma coreografia que se chama Feitiço Cigano do Amor. O Feitiço Cigano do Amor é uma coreografia que eu já tinha feito uma parte dela. apresentado até no Festival de Curitiba, nós já tínhamos feito algumas apresentações. Eu fiz uma readaptação com essa coreografia, onde eu coloquei um caldeirão, onde eu coloquei lá umas feiticeiras ou umas sacerdotisas da natureza. onde elas fazem um feitiço com uma maçã e colocam ingredientes naquele caldeirão. Por quê? A noite de hoje é uma noite que não é para danças populares nem folclóricas. Então eu transformei uma dança que é popular numa dança coreográfica de estilo livre. Então, para eu adaptar para esse festival, eu trouxe essa ideia desse estilo livre. Então fiz algumas mudanças na coreografia, algumas magias, aquele caldeirão onde traz bem essa ludicidade aí, trazendo aí da sacerdotisa, daqueles feitiços. Enfim, fiz uma adaptação para que a gente pudesse estar também levando e concorrendo e dançando mais uma noite nesse festival. Realmente, esse festival é um festival que traz para todas as pessoas que já são aposentadas, terceira idade, essa força, esse empoderamento. Eu realmente gosto muito desse festival porque ele tem muito, está muito carregado com essa força que todos nós temos e que nós precisamos saber que nós podemos estar sim produzindo o ar para o resto das nossas vidas. E aí está a prova, com muitos e muitos, muitos grupos competindo, muitos grupos de várias cidades. Um festival que traz inúmeros bailarinos e que todos eles são acima de 55 anos. E aí Um festival que traz em que eu sou um projeto de água e que todos eles são acima de 2020. Um festival que traz em que eu sou um projeto de água e que todos eles são acima de 2020. Cigano del aire, Cigano del mare Cigano del fuego, Cigano de la tierra Cigano del aire, Cigano del mare Todos os grupos agora, concentração porque está começando o espetáculo de hoje a mostra competitiva Para o typical s� e一樣 C centímetros Um abrazo Fortíssimo Busco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL